Luan Santana é flagrado em pescaria pela polícia ambiental e gera polêmica na web. Oi meus amores, vou falar de um menino que eu adoro, adoro o show dele, adoro ele, equipe dele, tudo maravilhosa, adoro eles, viu? Luan Santana que está sem eventos e sem shows, aliás, não só ele, né gente, vários cantores, vários artistas e estão aproveitando inclusive para curtir esse tempo livre, né, da maneira como preferem e como podem, inclusive ficando mais próximo da família. Luan Santana foi flagrado pela polícia ambiental enquanto pescava no Rio Coxim, em São Gabriel do Oeste. Gente, será que a gente tem público lá em São Gabriel do Oeste? Beijo pra vocês daí, viu? O músico estava na fazenda, no interior do Mato Grosso do Sul, ao lado dos familiares e amigos, quando a fiscalização os encontraram. Olha, gente, será que está fazendo alguma coisa de errada? Que nada, estava tudo bem, estava tudo certo, ao contrário de outros artistas, né? Que a gente já viu aí invadindo a natureza de forma errada. Luan Santana chegou a ser filmada, inclusive pela polícia militar ambiental, mandando um recadinho carinhoso e simpático as autoridades do local e parabenizou a todos pela fiscalização por cuidar da natureza. É isso aí, Luan. Você arrasa, ele adora pescar, gente. Olha, uma das coisas que ele mais gosta de fazer é pescar, Luan Santana. Eu vou confessar pra vocês, não tenho muita paciência de pescar, não. Vai que estar de um dia, meu marido até gosta, eu não gosto muito, não. Não sei, eu não tenho muita paciência, eu quero que o peixe venha logo. Uma loucura, eu adoro. E também gosto daquela pescaria, sabe, que a gente pega o peixinho, solta ele de volta lá pra natureza. Eu prefiro essa, muito mais, tá bom? Beijo pra vocês, me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. Tchau, tchau, até a próxima nota.